Olá, somos a Cato Empresas e hoje vamos ensinar como publicar uma vaga exclusiva PCD. Esta ferramenta é exclusiva apenas para assinantes da solução de recrutamento de PCD e auxilia sua divulgação de vagas exclusivamente para pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo INSS. Agora vou te ensinar como usar esse recurso. Acesse o nosso site www.catoempresas.com.br Insira o e-mail e login da sua empresa. Em seguida, clique em Anunciar Vaga Gratuitamente. Após escolher o perfil mais adequado e colocar o cargo desejado, você tem a possibilidade de tornar esta vaga exclusiva para PCD ou reabilitados pelo INSS, acionando este botão. Agora, basta acionar este botão e a vaga assumirá a característica de exclusividade. Também permitirá que se defina um tipo específico de deficiência para a contratação, selecionando neste campo. Aproveite ainda o campo de Observações para descrever qualquer característica especial ou conhecimento que este profissional precisa ter, como conhecimento em libras ou linguagem de sinais. O restante do formulário pode ser preenchido da mesma forma que uma vaga comum, até chegar no final da página. Aqui, é possível informar aos candidatos as facilidades que a empresa possui para pessoas com deficiência. É muito importante mencionar estes itens para atrair os melhores candidatos e mostrar que sua empresa está preocupada com a inclusão e diversidade de seus colaboradores. Cato Empresas Recrutar é um talento Cato Empresas